Olha ele aí Foi ruim a peça Mas pensei depressa Não há solução para a depressão Fui ao violão Fiz alguns acordes Mas pela desordem Do meu coração não foi mole não Quase que sofri Desilusão Quase que sofri Desilusão Desilusão Desilusão, desilusão Desilusão, desilusão Desilusão, desilusão Tentando nos aproximar Ai de mim Se não fosse o poder Não dançar E o tamborim Pra ajudar a marcar E o tamborim Pra ajudar a marcar E logo eu Com meu sorriso aberto O paraíso certo Pra vida melhorar Falando desse tipo Que balança a montão cá De qualquer jeito vai Fica bem na jeitão Pra nivelar a vida em a pasta Pra nivelar a vida em a pasta Pra nivelar a vida em a pasta Saba que sabali sabalá Foi ruim a peça Mas pensei depressa Numa solução para a depressão Fui ao violão Fiz alguns acordes Mas pela desordem Não foi moda e tanto no coração Mas de que sofri desilusão Quase que sofri desilusão Tristeza, tristeza foi assim Se aproveitando pra tentar Se aproximar A intimidade e eu Se não pode o poder dançar E o tamborim Pra ajudar a marcar E o tamborim Pra ajudar a marcar Logo eu Com meu sorriso aberto E o paraíso perto Pra vida melhorar Malandro Malandro tem esse tipo Que balança Mas não cai De qualquer jeito Vai ficar bem magical Pra nivelar a vida em a pasta Pra nivelar a vida em a pasta Pra nivelar a vida em a pasta Sabba que sabale e sabalá Vai la, 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 la la, 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 la La, 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 la La la, la, la , Sobali e sabalara Jovelina! Como a gente comentou já aqui, a Jovelina veio da escola da Líder Clementina, de Jesus, escola do Partido Alto. O que é o Partido Alto? Para quem não sabe, está em casa vendo a gente, o que é o Partido Alto? O Partido Alto é a brincadeira do samba. Eu costumo dizer que é o jogo do samba. Que é quando se firma um refrão e os partideiros começam a improvisar, falar sobre o tema, a moça que está de verde, que está com chapéu, enfim, e tal. E aí vai brincando, contando, relatando o que está acontecendo nas férias, na festa, o que está acontecendo... Como um repente. Como um rap. Como um rap. como toda desgarrada. Vamos ao improviso. Vamos ao improviso. Música de improviso. Música que não tem fim. Cada dia pode-se renovar os versos e ela ficar crescendo, crescendo, crescendo. Agora, o Martim da Vila foi o cara que fez o Partido virar uma música comercial. O Partido que ela só cantava do inverso, inverso, inverso. Ele fez contando uma história do começo ao fim, com o Pequeno Burguês. Sim. E por aí afora. E era o único que tocava nas rádios com o Partido Alto. Com o Partido Alto. Particular, Particular, ela é partícula. Particular, ela é partícula. Livros tão caros, tanta faixa pra pagar. Meu dinheiro muito raro, alguém teve que emprestar. O meu dinheiro, alguém teve que emprestar. O meu dinheiro, alguém teve que emprestar. Morei em um suborno, andei de trem atrasado. Do trabalho e a praula, sem jantar e bem cansado. Mas em casa, meia-noite, tinha sempre a me esperar. Um ponhado de problemas e criança pra criar. Vai lá! Para criar, a criança pra criar. Para criar, a criança pra criar. Pediu pra parar. E uma coisa maravilhosa. Vocês acham que ainda existem, hoje em dia, lugares onde se canta, se versa? Ah, eu acho que sim. Eu vejo muita gente nova cantando. Bom, a galera tá atenta. Não tá deixando a tradição acabar, né? Isso é o mais importante de tudo, né? Mantendo viva a tradição do partido, dos grandes partideiros, dos tambistas, das rodas de samba. Porque era diversão, né? Não se tinha muito... O que fazia. Muitos sambas, muita coisa. Então, era, vamos brincar. Vamos brincar de quê? Vamos partir do alto. E vamos, e ficava versando. Brincadeira boa, né? Tu tem uma mistura, não sei o que, a tua perna, não sei o que. Vinha brincando por aí. Brincadeira tem hora. Brincadeira tem hora. Ah, bom demais. Caso é o seguinte, vamos adivinhar. Todo mundo aqui é criança, então. Alô, Varelinha? Pra ganhar um doce, se você quiser. Pra ganhar um doce, menina. Se você quiser, tem que responder. O que é o que é? Eu falei pra você, tem que responder. O que é o que é? Olha lá. O que é o que é? Caio em pé, corre deitado. Diz de novo. O que é o que é? Caio em pé, corre deitado. O que que é? É, lá no meu telhado. É a chuva lá no meu cerrado. O que é o que é? Que tem asa, mas não voa. Eu pergunto a você. O que é o que é? Que tem asa, mas não voa. É o bullying? É o bullying, da minha coroa. É o bullying eu falei, Pra ganhar um doce, pra ganhar um doce. Se você quiser, pra ganhar, pra ganhar, pra ganhar um doce. Se você tem que responder O que é o que é Tem que responder O que é o que é O que é o que é Que tem perna mas não anda O que é o que é Que tem perna mas não anda É a cadeira, gente É a cadeira Da minha varanda O que é o que é O que é o que é Que tem perna mas não anda O que é o que é Que não tem perna mas não anda É a carta Agora é e-mail, né? Agora é e-mail Zap, zap Pra ganhar um doce Pra ganhar um doce Se você Pra ganhar um doce Se você quiser Tem que responder O que é o que é Tem que responder O que é o que é O que é o que é Que tem casa mas não usa O que é o que é Que tem casa mas não usa Quando tá aberto É o botão Da minha blusa É o botão O que é o que é Pula, pula e não bola O que é o que é Pula, pula e não é bola É o camuru Com filhote na sacola É o camuru Com filhote na sacola Pra ganhar um doce Pra ganhar um doce Se você quiser Pra ganhar um doce Se você quiser Tem que responder O que é o que é Tem que se responder Tem que responder O que é o que é Que não come mas tem dente O que é o que é Que tem Não tem dente Não tem dente É o cerrote Pula, pula e não tem dente O que é o que é Nasce, cresce e morre fino O que é o que é Nasce, cresce e morre fino É o cabelo Da menina e do menino É o cabelo Pra ganhar um doce Pra ganhar um doce Se você quiser Pra ganhar um doce Se você quiser Tem que responder O que é o que é Tem que responder O que é o que é O que é o que é Samba jovem e coroa O que é o que é Samba jovem e coroa O que é É o samba Plaga não boa É o samba Pra ganhar um doce Pra ganhar um doce Se você quiser Pra ganhar um doce Se você quiser Tem que responder Tem que responder O que é o que é O que é o que é Tem que responder O que é o que é Bate palma quem gostou Olha ele aí O samba Olha ele aí E aí Obrigado.